Hoje estamos ao vivo com o doutor Carlos Cardon, ele vai ministrar hoje a palestra sobre PCR em tempo real. Antes, a gente vai conferir algumas questões técnicas aqui. Você que está chegando aqui ao vivo para o nosso canal, já fala de onde você está acessando, qual estado, cidade você está falando, com que você trabalha. E deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal, dá aquela força para a gente. Vou começar com alguns avisos, e a gente já vai começar com a palestra. Nossa equipe é um pouco reduzida, né? Reduzida a mim, e eu também, e Deus. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Ana Gabriela, da Mascena. Gabriela está em Lavras, fazendo mestrado em fitopatologia, virologia. Ela foi estagiária há muitos anos, né? Lá no laboratório do Chalfon, né? Vamos lá. A Gabi. A Gabi. Deixa eu desligar aqui o aparelho. Maravilha. Bom, vou começar dando alguns avisos aqui. Beleza. Bom, bem-vindos à nossa palestra de hoje. Já, já eu apresento o nosso convidado de hoje, o doutor Carlos. Temos o apoio do Núcleo de Estudos em Fitopatologia, o NEFIT, da Universidade Federal de Lavras, a UFLA. Se você está chegando aí, deixa o seu like, o seu gostei, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, para você não perder nenhuma novidade. Eu me chamo Silvino e o nome do nosso canal é Microintra. E a gente está sempre abordando aqui temas de fitopatologia, microbiologia, sobre microscopia e outras técnicas também dessas áreas. Bom, antes de mais nada, eu vou colocar aqui na descrição os links de alguns livros da Amazon. Se você for comprar livros dessa área de TCRT por real, clica aqui nos nossos links, para dar aquela ajuda para o nosso canal. Temos aqui livros e-books do Kindle. Para quem não sabe, o Kindle não é só aquele aparelhinho que parece um tablet. Você pode acessar o e-book formato do Kindle online, é só acessar o site da Amazon e baixar o aplicativo do Kindle, dos computadores do celular. Então, você tem aqui livros de R$6,43, livros de R$9,39, sobre biologia molecular, TCRT por real, estão bem baratos. Para quem já acessa o Kindle Unlimited, tem livros gratuitos para acessar, livros físicos, você tem aí vários preços, tem livros usados. Então, você pode encontrar desde o quantitativo real-time PCR de 245 páginas por R$1.156, mas tem outras versões, você pode achar outros valores mais baratos. Tem esse de capa dura, real-time PCR em microbiologia, de 454 páginas, R$2.284. Então, esses e outros livros você encontra no meu link, produtos Amazon, lá no meu site microintra.net. Então, se você está afim de procurar livros de microscopia, de PCR, biologia molecular, consulta lá no nosso site. E, se for comprar na Amazon, compra no nosso link e ele dá aquela força para a gente. No dia 26 de março, nós teremos um curso de microscopia de fluorescência e laser com focal. Eu vou ter quatro horas desse dia para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência nessa área de microscopia de fluorescência. Se você quer fazer inscrição, vai lá no nosso site microintra.net. Nós temos o apoio da Causais, dispensa apresentações, né, Causais. Eles cederam para a gente três kits muito bons com óculos de realidade virtual, mousepad, caneta, bloco de notas. Tem uma foto aqui, né, do kit. Ano passado, a gente teve sorteio de três kits iguais a esse durante o nosso curso de coreodral, né. Então, mais uma vez, a Causais está aí dando esse apoio para a gente e quem se inscrever, né, a inscrição custa 50 reais apenas. E quem se inscrever vai estar concorrendo a esses kits e também a kits da livraria Editora UFV, que cedeu para a gente dois kits com bonés, caneca e caneta. Eu gostei bastante. Achei muito bonito essa caneca. Por sinal, eu vou ter que comprar uma para mim. Então, nós temos o apoio também do Nefit e do canal Micromeio também. Acessa lá o canal Micromeio. Tem muitas palestras. Eu dei uma palestra para eles há duas semanas. E vai lá no canal deles, acessa, segue no Instagram, arroba Micromeio. E tem bastante conteúdo bacana. Bom, finalmente, vou apresentar aqui o meu amigo, né, o doutor Carlos Cardon. Carlos Henrique Cardon. Ele é engenheiro agrônomo, formado pela UFT, fez mestrado e doutorado na UFLA, na Biotecnologia Vegetal, orientado pelo professor Chalfun, Antônio Chalfun Jr. Teve um período sanduíche no Canadá e atualmente está nos Estados Unidos. Sem contar que ele também morou, não sei, ele passeou por Praga, passeou na Holanda. Eu nem sei, às vezes, onde ele está, né? Ele está em vários países. Hoje ele está nos Estados Unidos, na Geórgia, em Típico. Então, sem mais delongas, eu vou dar a palavra aqui para o nosso convidado, que possui bastante experiência nesse tema. Não foi por acaso que a gente convidou o Carlos. Ele acompanhou também o meu experimento, né? Inclusive, a gente está analisando agora os dados, né, para poder escrever. E o que a gente pode falar? Tem todos esses anos aí trabalhando com o PCR em tempo real. Desde, eu não sei se... Mamíferos... Eu não vou chutar, né? Eu acho que teve rato também, né? Mamíferos... Mamíferos... É morcego... Morcego... Microorganismos... Plantas, microorganismos... É plantas, claro. Então, eu vou deixar a palavra com ele aí. Pode ficar à vontade e pode ir até uma da tarde, se quiser, não tem problema. Obrigado, bom dia a todos. Aqui, tá bom o som aí? Normal? Aqui, para mim, está chegando legal. Vamos pedir para o pessoal falar no chat? Uma variação do som aqui, mas... Então, primeiramente, obrigado, Silvinho, pelo convite. E é, claro, um prazer falar sobre um assunto que é muito importante no dia a dia de quem trabalha com a parte de biologia molecular. Por mais que a técnica de PCR tenha sido desenvolvida há um bom tempo e já avançou muito, né? Desde o surgimento da técnica até hoje, a PCR em tempo real, ela é bastante utilizada e necessária, né? A gente vê aí nas publicações aí de artigos, vários diferentes impactos, né? Artigos de alto impacto que sempre a técnica é utilizada e é crucial, né? Durante o desenvolvimento e análise na área de biologia molecular. E não só também na área de pesquisa, mas também na indústria, né? É muito utilizado. Então, é uma técnica bem importante. Eu vou falar aqui hoje, assim, é uma técnica que tem muitas etapas, tem muitos detalhes, sabe? É bem minuciosos em todos os detalhes. Na verdade, um dia não é suficiente para poder abordar, assim, passar exatamente tudo, né? O Silvio mesmo, a gente já fez experimento e para quem já acompanhou também, né? A técnica de PCR em tempo real, assim, é bem... tem muitos detalhes, né? E uma parte, né? Porque a PCR em tempo real, ela é dividida em várias partes também. Eu vou passar para vocês aqui, eu vou tentar passar, assim, uma visão geral, né? Sobre a questão da PCR, PCR em tempo real. Para que quem for, pretende, está assistindo, pretende iniciar um experimento, ou quer ter uma noção de como, o que precisa, por onde começar, e, tipo, dar um norte, acho que vai ser... Essa é a ideia, né? Acho que vai ser o suficiente para poder dar um direcionamento. Vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Enquanto isso, eu vou responder aqui, dar um bom dia aqui para todo mundo, Gabi, Ana Gabriela, André Martins, para Monique Silva, um bom dia aqui para a Bárbara Dias, Melissa, Carolina, para todos vocês aí, muito obrigado por ter vindo. Vamos lá. Vou liberar aqui a tela para o Carlos e deixa ele a vontade aqui. Você está vendo a minha tela? Estou, tranquilo. Vou remover aqui a minha tela e deixar você aqui assumindo. Tá, beleza, então. Então, como o Silvinho falou, né? Eu fiz mestrado, doutorado aí na Universidade de Lavras, e, inclusive, a Gabi que está assistindo aí, a gente trabalha. E aí, depois que, depois eu passei um tempo no Canadá, e quando eu cheguei, eu voltei, eu consegui um pós-doutorado aqui nos Estados Unidos. E, assim, e onde eu continuo ainda trabalhando, né? Com a técnica. E agora, vamos começar. Então, vamos falar um pouco sobre a história da técnica de PCR em tempo real. Vou começar explicando do básico, né? Do que é o princípio da técnica de PCR. Falar um pouco de quando começou e o que mudou até agora e que continua mudando, né? Que, como a gente sabe, na ciência é constante mudança, né? O tempo inteiro, sempre atualizando e melhorando as técnicas, né? A qualidade das técnicas. Então, o que significa a técnica, ou a sigla PCR? Ela vem do inglês, a polimerase chain reaction, que é a reação em cadeia da polimerase, né? Que é uma enzima envolvida durante o processo de replicação do DNA. Então, para entender um pouco aqui do básico, né? Olhando lá no processo de replicação no DNA, que é um processo natural. A gente tem aqui vários processos, né? Que acontecem durante a abertura da fita. São várias enzimas que participam desse processo. Elicase, né? Aí depois vem a primase, que conecta o prime para poder vir a... E a DNA polimerase vir fazer a polimerização da nova fita de DNA e duplicação da fita. Então, pensando nesse princípio aqui, que acontece de forma natural no organismo, né? Dentro, na célula. Então, veio a surgir a PCR em tempo real, né? Que é basicamente o princípio é o mesmo, né? De utilizar todos os componentes necessários para que ocorra esse processo, mas em vez de ser de forma natural, que ocorra de forma artificial. Então, você vai colocar aqui, vai proporcionar todas as condições necessárias, visando replicar o que acontece na célula, para que ocorra a ação da DNA polimerase e polimeriza uma nova fita e assim você consiga multiplicar uma cadeia de ácidos nucleicos. Então, para entender melhor um pouco, né? de quando surgiu, de como que deu início, né? A técnica, vamos falar um pouco da história, né? Que, primeiro, que... Continuando. Então, pensando nesse processo, a ideia é, então, multiplicar, né? Uma parte, no caso da replicação do DNA, você tem a replicação de toda a cópia, né? Todo o DNA inteiro dentro da célula. No caso da PCR, o princípio é você multiplicar ou duplicar apenas uma parte do DNA. Então, para isso, foi necessário pensar e desenvolver uma técnica que replicasse esse processo interno na célula, só que de forma que teria só uma parte, né? Uma sequência gênica ou não gênica, uma sequência de interesse, né? Que você tivesse... Fosse trabalhar no seu experimento ou na análise. Então, pensando nisso, utilizando todos os elementos, né? Nesse... Possui na célula, como a água, né? Que é fundamental. O DNA, né? Que é o template, né? Na verdade, que pode ser o DNA ou então um DNA complementar, que eu vou dar mais detalhes sobre isso mais para frente. Os primers, né? Que são aquelas sequências que vão anelar, que vão alinhar na região especial de acordo com o local, né? Que você pré-determinou, que você quer multiplicar. A solução tampão. A solução tampão é nada mais a solução que vai fazer com que tenha aquelas condições ideais, né? Para que haja a ação, né? Da DNA polimerase, como mantendo o pH em todas essas questões. O cofator enzimático para que ocorra a ativação, né? E o funcionamento da enzima corretamente. O DNTP, que são os ácidos nucleicos, né? Que são adenina, guanina, timina e citosina. Que a enzima vai vir da nova fita. Então, é necessário que tenha esses nucleotídeos, né? Esses ácidos nucleicos na solução para que sejam acrescentados na fita. E a enzima, né? Que é a onda que é o mais importante, né? Os outros também são necessários, mas a enzima é o mais importante que vai pegar e vai fazer a polimerização e a duplicação daquela sequência, daquela região. Então, pensando nisso, coloca tudo dentro de um tubo, né? Ou da placa, dependendo do que você estiver utilizando. E colocando as condições ideais, aqui tem um exemplo de uma reação, né? das condições ideais para uma reação. Essas condições variam de acordo com a sua enzima, variam de acordo com o prime que você estiver utilizando. E também de acordo com o equipamento que você está utilizando. Então, no caso aqui, seriam... E essa etapa são divididas em algumas partes, como um processo inicial, né? De ativação da enzima, que requer uma determinada temperatura, isso vai variar de acordo com a enzima. A DNA polimerase tem umas variações, tem algumas variações, né? Da enzima, em relação à eficiência, à qualidade da enzima. Então, isso aqui varia de enzima para enzima. A desnaturação da fita, que é onde vai ocorrer a abertura, né? Dessa fita, para poder fazer a ligação dos primers e fazer a extensão da nova fita. Então, a alteração da temperatura para ocorrer o anelamento dos primers e seguido pela extensão da fita que está sendo amplificada e o processo de finalização, né? Então, essa parte... Esse processo é dividido em algumas etapas. Então, essa parte inicial é feita só apenas uma vez, seguida por a segunda parte. Então, aqui tem um exemplo. Essa segunda parte, ela é onde que ocorre, de fato, a multiplicação, né? Dos fragmentos, que é repetida de 35 a 40 vezes. Então, você vai ter várias... ...região que você está trabalhando. Essa... Em relação a essa quantidade de vezes, você quer uma média, né? É padrão, mas depende muito de o que você... Qual que é o seu objetivo, né? Se você quer... Você pretende obter muitas cópias, então, quanto mais você colocar... Às vezes você colocar, maior vai ser a quantidade de cópias. Porém, será necessário fazer ajuste na quantidade dos elementos, né? Durante da... Que vai ser montada a solução para a reação que ocorre um saturamento, né? Tanto da quantidade de prime, de enzimas, de... A solução do DNA, então, tudo tem que ser ajustado. De acordo com a quantidade que você vai colocar. Vezes que você vai colocar. E a finalização, né? Que é um processo de... Só após a... A multiplicação, né? A ação da DNA polimerase, ocorre um processo de finalização para... Não ocorra a degradação e finalizar completamente a... A extensão da fita. Então, após isso repetido várias vezes, né? Isso é um processo exponencial, então, a partir do seu DNA, né? Template lá, você tem a multiplicação, a duplicação, depois quatro vezes e por aí vai até você ter... No final, depois de 35 ciclos, 40 ciclos, você tem milhões de cópias de... Então, isso é uma maneira de... Então, a PCR veio para facilitar, né? Que em vez de você utilizar, né? Primeiramente, assim, para amplificar uma parte específica em grande quantidade, assim, não tinha antes, né? Da PCR não era possível. Então, a PCR veio para facilitar e depois do surgimento da PCR fez com que você escolhesse qualquer parte do DNA para poder... Do DNA ou... De um RNA, né? Para poder amplificar. Facilitou muito para o avanço do estudo e várias outras técnicas. Principalmente na área de clonagem, a parte de transformação, isso foi muito favorável. Então, mas para entender um pouco desse processo, a gente vai voltar um pouco, né? E ver um pouco da história de... É, do início de que... Para poder chegar nessa técnica. Então, não tem como iniciar sem falar do que aconteceu em 1953, que foi a descoberta da... da estrutura do DNA, né? No que... Que foi iniciada pela Rosalind Frank, em... Que ela... Ela descobriu através de raio-x, né? A dupla-hélice, né? Do... Do... Do DNA. Então, foi aqui que deu início, né? A descoberta da... Da estrutura da... De como é feita... Como é a conformação do... Da molécula de DNA. Do dela. Watson e Crick, eles... É... Fizeram um esboço, né? De como seria a... A molécula de DNA. E... Do que fez... Posteriormente, em 1962, os dois ganharam o prêmio Nobel, que, de certa forma, gera uma polêmica, né? Que não acrescentaram a Rosalind Frank, que foi praticamente a principal responsável por chegar nesse... Nesse resultado, né? Mas... Justiça tem... Mas... Vai acabando com o tempo. Espero. Mas é isso. Então, graças à... A descoberta, né? Da... Da... Da conformação da fita... Da dupla-fita, né? Do DNA. Foi possível aprofundar mais os estudos em relação ao código genético, né? Então, aí, que deu a partir... Tida ao avanço do estudo em relação a entender mais as respostas genéticas e ao desenvolvimento de várias outras técnicas hoje presentes na biologia molecular. Então, em relação à PCR, mais tarde, em 1971, ela foi... A técnica foi proposta por... A... Klapper e... Eles proporam... Eles propuseram a técnica, porém, eles tiveram algumas limitações que foram em relação aos primers e em relação à degradação da DNA polimerase. Igual... Eu falei, né? antes que... O princípio da técnica é basicamente imitar o processo de replicação da molécula de DNA. Porém, a temperatura da DNA polimerase normal, né? Na maioria dos organismos, ela não tolera uma alta temperatura que é necessária para que ocorra a... A desnaturação da fita, né? A abertura a DNA polimerase venha, acople na fita através da identificação dos primers e faça a polimerização da fita. Então, devido a essa limitação não foi possível, eles não conseguiram, né? Avançar em relação à técnica, né? A ideia proposta por eles. Então, ficou nesse impasse, né? De... Teria que colocar a... Fazer uma reação completa com uma enzima só. Isso não era possível. Então, o que era feito era você fazia todos os... Aquelas etapas separadas, né? E aí, você teria que mudar a enzima, porque cada vez que alterava e aumentava muito a temperatura, a enzima não suportava e era degradada. Então, era um processo que era de... Você colocava a enzima com a temperatura e você mudava a temperatura, aí tinha que mudar a enzima de novo e a enzima degradada. Então, isso aí limitava muito a questão da técnica. E então, posteriormente, a... Care Miller, né? Que foi o... Que foi o... Que levou o nome, né? Da... Da... Da técnica... Da invenção da PCR. Em 1980, e... Se dedicou, né? Na empresa que ele trabalhava, se dedicou a... A desenvolver e... E ao avanço, né? Da técnica de PCR. Então, foi aí que ele, utilizando a... A DNA polimerase de bactéria termos aquáticos, que é descoberta no... No parque... No parque, né? Aqui nos Estados Unidos, no Colorado, é que ele... Que essas bactérias, elas conseguem sobreviver e multiplicar em altíssimas temperaturas, né? Então, observando esse detalhe, DNA polimerase dessas... Dessas bactérias, foi possível a fazer... Foi possível a montar, Fazer a reação e fazer com que tudo funcione perfeitamente sem que ocorra degradação, né? Atingindo os altos níveis de temperaturas necessárias para ocorrer a desnaturação da fita, né? E fazer todas as alterações necessárias durante a reação para que ocorra a multiplicação dos fragmentos. Então, foi a partir daqui que a... A PCR evoluiu, né? Então, foi possível ter maiores avanços em relação à técnica. técnica. Então, o que mudou, né? Até hoje, com a técnica, então, isso aqui é um esboço, né? Um desenho de como eram os primeiros termocicladores. Então, aqui era praticamente, era banho-maria, né? Então, você colocava, como eu mostrei lá anteriormente, você precisa colocar diferentes... aplicar diferentes temperaturas para que ocorra a reação. Então, antigamente, você preparava, né? Sua amostra com tubos, tubos, e você tinha um banho-maria com a temperatura X, né? 90, temperatura aqui de anelamento, temperatura de extensão. Então, você colocava, esperava, cronometrava, mudava para a próxima temperatura, para ocorrer o anelamento dos primes, e depois, em seguida, mudava para a próxima temperatura para ocorrer a extensão. Então, isso tudo cronometrado e isso repetido várias vezes, né? De 35 a 40 vezes. Então, dá para ter uma ideia de quanto era demorado fazer, mais no início, quanto era demorado fazer uma reação, né? Para poder ter a... a multiplicação dos seus fragmentos. Então, mais assim, né? Como tudo começa, né? As coisas evoluem, né? Então, até com o tempo de desenvolver em 1987, desenvolver o primeiro termociclador, que então era capaz de colocar aqui, as amostras não eram colocadas, eram programadas as diferentes condições, ideais para o que ocorra a PCR, e então não precisava todo esse processo trabalhoso, então era só aguardar que terminasse, né? Então, aqui possibilitou dar mais um tempinho, né? Tipo, um descanso, né? Para quem estava desenvolvendo a técnica. Porém, quando, assim que criou, desenvolveu o novo termociclador, esse processo continuou sendo utilizado por um bom tempo, porque, assim como todas as outras técnicas, os primeiros equipamentos que são desenvolvidos são muito caros, né? Então, nem todos os laboratórios tinham condições de comprar os termocicladores. E aí, com o tempo, foi ocorrendo a evolução desses termocicladores e hoje a gente tem uma infinidade aí no mercado, né? De várias marcas e vários modelos, né? Então, esse termociclador aqui, eu não sei para quem trabalha no laboratório, mas isso aqui é bem clássico, né? Todo lugar que vai tem. Eu lembro que na UFLA, onde eu estava no laboratório, tem esse termociclador. Quando eu cheguei no Canadá, tem esse termociclador. Aqui, onde eu estou, tem esse termociclador. ele é meio que o padrão ainda dos termocicladores mais antigos, né? Mas, então, aí vem evoluindo, né? Então, tem termocicladores agora, com a tela touchscreen, então, tem todos, vários, diversos tipos. Então, tem aqui termocicladores que você pode colocar várias placas, né? Ao mesmo tempo. E a evolução também dos termocicladores em relação a PCR em tempo real, né? Porque tem os termocicladores para PCR, que eu vou dar mais detalhe para frente, né? Que são as variações delas, para PCR convencional, e foi necessário também, após a invenção, né? Da técnica de PCR em tempo real, um avanço também de como os termocicladores seriam, né? A maneira como proporcionava os resultados e em relação à precisão também. Então, bom, né? E com isso também, o avanço com o desenvolvimento da PCR, né? Ocorreu um avanço, né? No estudo do código genético, como eu disse. Então, foi possível entender as informações contidas dentro da molécula de DNA a partir do momento que você teria, né? Mais liberdade de poder estudar regiões específicas, né? Então, você não precisa, mais para frente veio também o sequenciamento do DNA, né? Foi uma outra parte crucial, né? Para que ocorra um avanço, né? no estudo do código genético, mas antes mesmo do sequenciamento do DNA era possível porque você não precisa necessariamente conhecer, né? A região específica do DNA para poder amplificar, né? DNA, você pode fragmentar essa molécula usando enzimas de restrições que é que é o que utilizava anterior, né? A uso da PCR então era utilizado enzimas de restrições para fragmentar parte do DNA e também você pode usar primers inespecial que você amplifica uma parte do DNA e ele vai amplificando de forma contínua até atingir um tamanho X. Então, a parte mudou muito, né? Foi um grande avanço para a parte do estudo do código genético. então e além disso, né? O grande avanço foi além da ciência também foi para a parte da indústria, né? Que é a parte de análise, né? De diagnóstico então vários processos são também desenvolvidos pela pela indústria, né? Na parte de mente, né? Você tem que fazer identificar regiões material transgênico tudo, então ajudou muito a PCR. Foi uma grande evolução. Então, aqui para entender um pouco, né? As variações da técnica a gente tem algumas variações da sigla e que às vezes confia as pessoas o que que significa essas siglas anterior ao nome a sigla PCR, né? PCR, como eu falei para vocês antes a PCR é a reação em cadeia da polimerase então o princípio básico aqui da PCR é você tem o seu ela é ela é feita através da molécula de DNA né? Uma dupla fita que junto com os componentes necessários e nas condições ideais você vai ter de um fragmento específico essa PCR aqui a visualização dos resultados vindo através da PCR normal né? convencional que fala ela é feita de forma é uma análise qualitativa né? Você vai ver a presença a presença ou ausência né? daquele fragmento amplificado e uma e a maneira que que é visualizado uma das melhores maneiras né? Para visualizar esses fragmentos através de eletroforese utilizando o gel de agarose no qual você vai o produto da reação aqui no gel e através de 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 cargas né? elétricas essas moléculas vão migrar no gel e de acordo com o tamanho da molécula elas vão se distanciar então as moléculas mais moléculas os fragmentos maiores eles vão ser mais tardio né? A migração no gel e os fragmentos menores eles vão migrar mais rápido né? Então como podemos observar aqui nesse caso é esses fragmentos eles no caso eles são maiores do que esses fragmentos aqui então é uma maneira de você detectar e aí no caso você vai saber também se foi se ocorreu ou não amplificação pela presença dessa desse fragmento no gel e aqui do lado tem uma referência para você saber se o seu fragmento é o tamanho correto aqui é um marcador molecular que já tem um padrão conhecido que é fornecido pela empresa geralmente você compra pela mesma empresa que você compra a enzima os reagentes né? para poder fazer a PCR aí no qual através aqui já tem os tamanhos conhecidos e através desse dessa referência aqui você sabe se o seu fragmento tem ou não o tamanho que terminou através do desenho dos primers para sua região específica lá no DNA então e aí a próxima sigla é RT-PCR essa aqui é um pouco é um exemplo que confunde um pouco que algumas pessoas consideram o RT como real-time porém não significa real-time o RT vem da em relação a transcrição reversa do RNA então através da transcrição reversa você transforma o seu RNA que é fita simples em fita dupla para então poder fazer a PCR como eu falei é necessário que seja fita dupla para poder realizar a PCR então tem que fazer essa transcrição reversa e obter um cDNA um DNA complementar então por utilizar a enzima transcriptase reversa que tem essa sigla que chama reverse transcription transcription então é por causa disso que tem essa sigla RT não por ser real-time PCR em tempo real e da mesma forma a PCR ela o RT PCR ela é uma análise também qualitativa né a maneira de visualizar é da mesma forma que a PCR normal são é a QPCR então o Q vem de quantitativo né quantitativo PCR então é isso quer dizer que a diferente da da PCR convencional que é uma análise qualitativa que você determina só presença ou ausência da sua amplificação do seu material que você vai saber além de ter saber amplificação né se amplificou ou não você vai saber o quanto amplificou então aqui é um exemplo né de como é visualizado esse processo aqui você vai preparar todo o seu material pode ser aqui nesse caso vai ser o QPCR segue o mesmo princípio da PCR então você vai usar o DNA com todos os reagentes necessários para o que ocorra a reação você vai colocar no termociclador como eu falei anteriormente o termociclador para a PCR em tempo real ele difere da PCR comum então ele é necessário que tenha um sistema um software diferente no qual vai transmitir essa amplificação para um computador ou então do próprio equipamento você depois mas além disso o método de detecção dessa amplificação é diferente no outro termociclador simples não tem um sistema de detecção da amplificação ele vai apenas proporcionar as condições ideais para que ocorra essa multiplicação dos fragmentos então depois você tira essa amostra do termociclador e aí para visualizar você tem que fazer um processo seguinte que é no caso o gel de eletroforese nesse caso aqui ele já é amplificado e detectado ao mesmo tempo em tempo real então para isso o equipamento possui os sensores de detecção que no caso essa detecção é observada através de uma fluorescência que ela é determinada através de um de um agente intercalando na dupla fita ou então por sonda né anexada durante na específica para é é gerada junto com os prime e aí através dessa fluorescência ele vai emitir aqui um nível de fluorescência e vai gerar uma curva e aí de acordo com o número de ciclos essa curva que ela vai aumentando essa fluorescência ela vai aumentando então a partir daqui que vai ser determinada a sua a a quantidade de de transcrito que tem naquela naquela reação e aí através de um threshold aqui que é um uma linha né que você traça para poder é usar como um padrão né para todas as amostras é você a partir as amostras as relações que atingirem essa linha aqui vai dar um resultado né que é o número de ciclos né e aí a partir disso você sabe o quanto de cópias que que você tem e se não ocorrer a amplificação você vai ter uma linha reta que ela não vai atingir não vai formar essa essa curva aqui então seguindo né a da QPCR o próximo é segue o mesmo tem a variação do RT né anterior que significa como mostrei anteriormente significa transcrição em cdna ou dna complementar e devido a isso ela recebe a sigla RT QPCR então mas o processo seguinte é o mesmo processo da outra variação da técnica é a PCR digital PCR digital ela foi desenvolvida bem posteriormente o desenvolvimento da PCR normal e da da QPCR no qual o princípio dela difere um pouco da do padrão né que é ao invés de você de você fazer todo aquele processo de desenvolver os primes vai multiplicar e aí a quantificação você vai detectar através de uma curva de florescência aqui você vai desenvolver os primes também vai ocorrer uma PCR também porém a florescência a quantificação dessas da do nível né da quantidade de de cópia é dada por um processo que ocorre uma fragmentação né da desses de todos esses fragmentos né do agrupamento né desses fragmentos em micro bolhas né através dos equipamentos e essa fluorescência é lida né nessas nessas micro bolhas onde dentro de cada uma vai estar o número de vai ser dividido o número de fragmentos e cada uma delas vai dar um pico de fluorescência se tem ou não aquele material amplificado né então aí através de presença ou feita a quantificação do número de fragmentos que você tem o princípio a técnica é basicamente você pega você prepara né o seu material você a reação os reagentes são colocar essa essa amostra né fazer essa fragmentação aqui gerar essas micro bolhas né então depois disso você vai fazer amplificação CR mesmo e vai fazer a leitura né então de acordo com a fluorescência dos fragmentos dentro das micro bolhas ele vai dar um nível uma variação de fluorescência vai variar né a fluorescência e aí você vai saber o nível de de expressão uma das limitações aqui da técnica é a questão do custo né por causa que você tem que usar sonda né pra poder identificar né ou fazer a fluorescência dessa desse material amplificado a PCR anterior também você pode usar sonda porém você tem alternativa de usar um agente intercalante né que é que eu vou falar mais pra frente que é no caso o Cyber Green né que intercala na molécula na dupla na dupla identifica o nível de fluorescência e além disso também tem uma outra técnica mais inovadora que está bem pessoal fala muito principalmente na parte de diagnóstico que é RT-LAMP que significa Loop Mediated Isotermal Amplification Isotermal Isotermica mediada por loop ela a a diferença dessa técnica é que é a maneira como os prime né os prime são desenvolvidos e o principal diferencial dessa técnica é a questão de você usar não precisar variar a temperatura durante o processo a reação você pode usar uma temperatura única durante toda a reação o que faz a reação seja mais rápida então é uma técnica que está sendo bem muito falada principalmente na parte diagnóstico por exemplo do coronavírus né para porque dá um resultado mais rápido e você consegue analisar e tem uma maior quantidade de amostras analisadas em menor tempo o processo é bem parecido também você vai fazer a transcrição reversa no caso RT-LAMP vai colocar todos os reagentes necessários tudo e colocar a condição ideal então o diferencial um grande diferencial é a temperatura constante a reação seja mais mais rápida esse aqui é um exemplo do princípio da técnica então em vez de você usar dois primes um prime senso e um prime antisenso para poder anelar na sua sequência e você fazer amplificação você precisa uma quantidade maior de prime e primes com funções diferentes então aqui tem você precisa basicamente seis primers você pode variar também então aqui mostrando aqui os primers o primeiro vai aí depois vai anelar no prime são dois primes internos de cada lado e um prime externo então primeiro anela no prime no primeiro prime interno e aí vem outro prime externo anela e vai fazer a abertura dessa fita aqui e amplificação da fita então aqui é um outro exemplo do outro lado de como ocorre e aqui após essa abertura da fita aqui vai criar vai virar um grampo né vai o prime no caso aqui o prime f1 vai girar e ligar com o prime prime f1c aqui então do lado de fora vai ficar externo o prime f2c que vai vir outro prime vai isso a amplificação do novo nova sequência e assim por diante vai criando um loop isso aqui é um processo mais complicado não vou entrar tanto em detalhe porque tem que só essa parte que já fica um pouco confusa então isso aqui é um tipo requer uma dívida só para isso então aqui é um exemplo geral né de como ocorre então dá início aqui tem todos os primes vem aqui abertura da fita vem um outro prime anela e segue multiplicando o fragmento e aí aqui vai criar o grampo vem o próximo prime anela aqui e consequentemente vai criando esse loop aqui e aí consequentemente você vai tendo várias outras sequências os primes vai anel e vai fazendo esse vai fazendo esse loop assim na 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 sequência e aí a partir da da quantidade né que você tem do nível você também vai ter uma florescência né diferente aí você vai detectar qual a quantidade que você tem então com isso entendendo um pouco né no geral da das variações né da técnica quais são as principais aplicações da técnica então é PCR ela é utilizada principalmente para expressão gênica né você quer analisar identificar o nível de expressão de um determinado de uma condição diagnóstico né de doenças né como vírus bactérias também então você quer diagnosticar saber se você está contaminado ou não ou então a virulência né dessa contaminação você pode usar PCR então você pode usar ela de forma tanto qualitativa para saber se você só tem a presença ou a ausência né daquele do vírus ou você pode usar ela também de forma quantitativa para saber além da se você está contaminado ou e além o número de cópia que você está o nível de contaminação no momento a quantificação absoluta o nome já diz que é você saber exatamente o número de cópia de um determinado de um determinado não número de cópia você quer identificar por exemplo um determinado organismo né micro-organismo em uma amostra você quer saber quanto de micro-organismo tem ali então você vai através de uma região específica né daquele micro-organismo né do DNA você e aí vai te dar com base num padrão né que é utilizada o método o princípio dela é quando a quantificação é com base numa curva padrão num padrão já conhecido você vai saber a quantidade exata de de micro-organismo que tem naquela amostra análise epigenética então é feito também a metilação do DNA você faz um tratamento da sua da sua amostra do seu DNA e com base nos primes relacionada àquela região metilada você você faz uma uma PCR em tempo real então de acordo com o número de cópias daquele fragmento né você vai saber o nível também de de metilação também da sua da sua sequência e níveis níveis de alelos né você quer você quer identificar no DNA né quantas cópias tem de um de um determinado gene tudo você pode a PCR né em tempo real para saber aquele nível o nível que tem você pode é utilizado na parte de transformação né de transformação genética e também utilizado para a questão de análise né de melhoramento genético para identificação de um frequência ou quantidade de de regiões que tem no no DNA então a análise da da PCR em tempo real já em relação ao PCR em tempo real ela pode como eu falei anteriormente ela é dividida basicamente em dois grupos né em dois princípios que é a análise qualitativa e a análise quantitativa e análise qualitativa indica presença ou ausência né como eu falei anteriormente e a quantitativa indica o número de de cópias ou a quantidade daquele do material do material transcrito né então o nome já fala quantitativa você vai saber a quantidade exata do material que tem e além disso a quantitativa ela pode ser dividida na quantificação absoluta e na quantificação relativa a quantificação absoluta né eu mostrei um do como um dos exemplos né de uso da técnica ela vai te dar uma quantidade exata né daquele material que está sendo avaliado então você quer quantificar o número de micro-organismo você quer quantificar qual o número de cópias que você tem de um determinado de uma determinada região no seu DNA ou numa amostra que aí a partir de uma curva padrão né que é gerada é com a partir de um de valores né já pré estabelecido e valores conhecidos você vai gerar uma você vai comparar né a sua amplificação e você vai saber o número de cópias que você tem a quantificação relativa o nome já fala né ela é relativa então você não precisa saber a ideia não é saber o número exato né de cópias que você tem a ideia é você comparar você comparar a em relação a um tratamento por exemplo o nível de expressão o nível de expressão por exemplo você você quer analisar um gene né o nível de expressão de um gene X em função de de diversos tratamentos então a partir de um tratamento controle ou um tratamento X que você vai determinar dentro do seu experimento você compara todos o nível da expressão daquele gene nos outros tratamentos então pra isso você precisa tem algumas variações entre a quantificação absoluta e a quantificação relativa pra pra que você consiga você consiga desenvolver essas essas técnicas então partindo desse ponto tem a grande pergunta né pra quando você vai fazer uma PCR em tempo real por onde começar porque como eu mostrei antes né basicamente você pegar você pega o seu DNA né você pega o seu DNA ou CDNA que é o DNA template e coloca na coloca nas condições ideais pra que ocorra esse processo né de amplificação só que a PCR em tempo real ela requer maiores mais mais detalhes né e além de ter de possuir mais detalhes requer maior atenção porque como ela parte do princípio que ela vai ser o nível da expressão o nível da quantificação vai ser detectada por um padrão né por exemplo a fluorescência daquele material então são vários fatores que interferem durante esse processo então desde lá do preparo inicial da coleta da amostra da extração do seu material genético pode ser o preparo né da solução pipetar requer muitos muito detalhe e por possuir várias etapas tem muita surgem muitas dúvidas né de quem não tem não é muito familiarizado com a técnica e que quer iniciar né que vai trabalhar com a técnica precisa da técnica para para uma parte né para desenvolver uma parte das suas análises no seu experimento então então basicamente você precisa por onde começar primeiro ter uma ideia né experimental ou necessidade né de desenvolver a técnica fazer um planejamento um planejamento só para a técnica PCR em tempo real mas para qualquer experimento que você for desenvolver na sua na sua carreira acadêmica ou no seu trabalho então é muito importante o planejamento para você saber onde está o que você precisa e para onde vai né o que você vai fazer e não ter imprevistos durante o processo ou então ao final do processo preparo que após o planejamento você vai organizar né o seu material execução análise interpretação então a ideia experimental é basicamente você vai trabalhar com expressão gênica em resposta a um estresse abiótico você vai quantificar vai fazer a quantificação de um de um micro organismo diagnóstico de infecção viral por exemplo então você tem que saber o que você vai fazer né você tem que ter em mente a o que você por que você precisa de um PCR em tempo real não é simplesmente falar eu vou colocar um PCR em tempo real no meu no meu trabalho para poder no meu trabalho não é assim você tem que precisa ter a necessidade de um PCR do PCR em tempo real então primeiramente você saber o porquê né a ideia então o planejamento ele você pode fazer de diversas formas criar um fluxograma fazer uma lista só que é necessário faça do jeito que quiser escreva num quadro no computador que for mas é importante fazer um planejamento de todas as etapas passo a passo de que você vai precisar para como eu disse né para você não ter nenhum imprevisto antes durante o processo e também após o processo como se trata de uma técnica que tem reagentes muito caros né então se você não fizer o jeito e no meio do processo da técnica você tiver que paralisar ou você perder a amostra ou reagente porque você não fez um bom planejamento vai ficar caro além de ficar caro você vai perder tempo e e vai ser frustrante né e você pode não chegar no seu resultado final é identificar todas as etapas necessárias né no planejamento e revisar todas as etapas então é muito importante após você detalhar tudo que você precisa sempre é importante você voltar revisar todas as etapas e se possível se você trabalha em um local um ambiente que mais pessoas também entendem da técnica ou não só no seu local mas você conhece outras pessoas em outro lugar é mostra o seu planejamento conversa com outras pessoas é pra ver se não tá faltando nada é experiência própria é uma técnica que por ter muitas etapas é muito fácil de você é ter erros né e você tem que paralisar a sua análise por falta de algum material ou de algum reagente então isso aí atrasa muito e pode fazer você perder dinheiro e comprometer também a sua análise o preparo do material conferir todo o material né necessário antes de começar o seu experimento é conferir o material que eu falo é pipeta é tubos placas tudo que você precisa tudo que vai ser necessário você listar né que você listou no seu planejamento você conferir tudo se tem no laboratório é se precisa comprar se for comprar quanto tem esse esse material ter tudo é ter tudo pronto pra poder é iniciar a sua a sua análise a verificar os equipamentos em relação ao funcionamento dos equipamentos e disponibilidade dos equipamentos como a maioria né e é comum nem todo laboratório em local tem o seu equipamento próprio tem o equipamento próprio e também dentro do equipamento não é um equipamento pra cada pessoa então é sempre um equipamento pra várias pessoas utilizar e geralmente quando alguém começa a utilizar o equipamento pode usar durante uma semana seguida um mês dependendo do tamanho do experimento então é e e é uma demanda e tem uma demanda muito alta né um equipamento de PCR em tempo real então isso é muito importante antes com antecedência com meses de antecedência já deixa avisado no local onde tem o equipamento ou com as pessoas do grupo que você vai utilizar o equipamento deixa agendado marcado pra quando você chegar na hora de fazer a sua análise você não ter que parar ou ficar esperando por falta da disponibilidade do equipamento em relação a funcionalidade do equipamento é é muito importante porque todos os equipamentos eles precisam constantemente constantemente serem calibrados e também eles são passíveis né de erros né então é muito importante verificar né verificar com a pessoa responsável pelo ambiente no local pelo equipamento de como que tá a calibração se tá em dia a calibração desse equipamento se ele precisa é a limpeza do equipamento né porque dentro do equipamento você tem os sensores né de detecção da fluorescência né então se aquele sensor tiver sujo se for um equipamento que fica no ambiente muito sujo pode estar empoeirado então isso vai comprometer é uma técnica que requer que é muito muita precisão né então uma uma um fragmento mínimo né de poeira pode comprometer ali a qualidade da sua da sua amostra então isso é muito importante organizar o material na ordem de execução da análise então isso é importante você desde todas as etapas desde da extração do material do material genômico né RNA ou DNA preparo né do reagente pipetagem tudo você deixar tudo organizado numa ordem num local que você hora que precisar você vai lá e tem esse material já à disposição pra pra você otimizar o seu tempo né e não ter risco de paralisar a sua a sua análise em relação à execução requer muita atenção é uma etapa como eu falei como você se trata na PCR em tempo real principalmente quando você tá trabalhando com expressão relativa ou quantificação absoluta você precisa que aqueles valores sejam o mais próximo possível da realidade então porque você vai determinar o gene tá sendo expressa em função de uma de uma condição e você vai determinar aquela o comportamento né daquele fenótipo daquele organismo de acordo com o nível dessa expressão então se você tiver alterações né durante a análise desse gene você pode fazer uma uma falsa a inferência né daquele da expressão daquele gene em função daquele do comportamento né daquele daquele fenótipo e também na quantificação né na quantificação como você você vai usar um padrão ali pra quantificar mas só que se você tiver você não fazer seguindo minuciosamente todas as etapas você vai ter vai ter problema então você pode não tá dando aquele valor exato daquela 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 quantidade precisão precisão isso aqui tá muito relacionado à pipetagem né você precisa antes de começar você precisa que as pipetas estejam calibradas em dia uma variação mínima como você trata de uma quantidade muito mínima de 10 microlitros 15 20 com volumes muito pequenos e esses volumes o mínimo de alteração possível ele induz né erros né lá na na hora da sua análise então precisa dessa é necessário uma alta precisão né durante esse processo então e essa precisão ela é ela é dada com o tempo né então é normal que a primeira vez que você vai fazer uma pipetagem pipetar as amostras você não tem aquele aquela padrão né de de ver que vai variar de uma amostra para outra mas com o tempo você vai pegando o jeito e vai vendo como que como você pipeta né vai vai ter maior uma padronização da pipetagem além da pipetagem nesse caso a pipetagem com a mão tem a utilização de robô né de pipetagem mas é um é um é um processo meio é bem caro porque você precisa de ponteiras específicas que é onde a parte limitante além do do robô em si né que é caro então é mais utilizado em laboratórios né para diagnóstico você trabalha com muitas amostras diariamente então é necessário ali uma ajuda mecânica para poder agilizar em experimento é mais na na mão mesmo então é necessário praticar e ter boa precisão na hora de pipetar capacidade de identificar erros durante o processo então é isso que é muito importante por isso que é muito importante você estudar bem antes de começar a análise todas as etapas de um PCR da PCR desde quais os reagentes que você precisa o porquê de cada reagente e qual o comportamento do seu gene ou do material que você está trabalhando em função a sei lá das condições que você está proporcionando na análise porque é uma a PCR em tempo real ela é feita partes por partes e durante cada parte você pode identificar erros que você consegue voltar e corrigir você não não precisa necessariamente chegar tomar essa decisão no final da de toda a análise que que vai fazer com que seja muito caro você voltar do início para poder corrigir um erro então por isso é muito importante você conseguir identificar erros durante o processo por exemplo se você desde a hora da extração do RNA e DNA você sabe identificar se o seu material genético é um material de boa qualidade porque isso vai interferir na amplificação do do seu dos seus fragmentos né da quantificação então se não se você conseguir identificar que não é de boa qualidade você tem que voltar primeiro corrigir isso para então você dar sequência seguindo os primers você tem que identificar você tem que saber exatamente como que é um prime de boa qualidade saber após desenhar os prime você saber se os seus prime estão sendo eficientes né bem amplificado ou não então são várias partes dentro da análise que você consegue identificar quando você amplifica por exemplo o seu prime ali a primeira vez né você de acordo com a curva que vai ser dada se não fez uma curva certa né padrão né como deve ser como eu mostrei anteriormente você já tem que ficar atento né está acontecendo algum problema aí a partir daí que você tem que ter um conhecimento em relação ao aparelho que você está trabalhando será que é o aparelho será que é a configuração das condições que eu coloquei para PCR será que é a minha amostra que está contaminada está degradada então são N os fatores que faz com que você encontra erro na na sua na sua análise então é muito importante isso a capacidade de identificar erro durante o processo isso vai te poupar tempo vai te poupar dinheiro e também vai evitar que você comprometa a sua análise né porque às vezes você está trabalhando com amostras limitadas então se você tem um número ali de mínimo né de amostra que você vai trabalhar e e você não pode gastar muito aquele material antes de você antes de você usar o seu material você usa um outro material de teste semelhante né então vamos supor você coletou amostra de folha folha de laranjeira para poder fazer a extração do RNA então aquele material foi submetido a uma condição que só pode ser repetida a cada de ano em ano entendeu então isso aí se você perder aquele material você vai ter que esperar um ano para poder fazer aquilo de novo então você vai perder muito tempo se você tem um material escasso né então antes disso você pega folha de laranjeira sem ser do seu experimento e faz e faz ali uma simulação ali como você vai fazer deu tudo certo beleza então você vai lá para o seu material que você tem e dá e dá sequência na sua análise assim não só o exemplo de folha de laranjeira mas também para outros exemplos também se você for fazer uma codificação absoluta de um micro-organismo alguma coisa então é ideal você usar uma amostra teste primeiro para saber se está tudo certo para então você dar sequência na sua análise o local o local é muito importante tem que ser um local limpo um local de preferência exclusivo que por exemplo no laboratório você tem a bancada as bancadas então o que eu vejo geralmente uma parte ali da bancada é separada só para PCR só para PCR em tempo real onde vão ter pipetas exclusivas só para trabalhar os plásticos ponteiras tubo placas só específico para isso que não vai ficar mexendo para fazer outras técnicas porque qualquer contaminação mínima vai afastar do final então é muito importante um local limpo não seja um local empoeirado um local que não tenha muita circulação de ar forte que vai trazer resíduos de poeira para sua amostra quando você estiver pipetando e de preferência se possível você usar uma máscara também quando você estiver fazendo a sua pipetando as suas amostras porque a própria quando você se você conversar durante você respirar pode vir partículas e cair dentro da sua amostra e você vai ter comprometimento dessa 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 análise a análise em si após a execução da da sua da PCR tem a parte de análise dos dados dos resultados que é basicamente é a comparação do ciclo que é o lá na que eu mostrei você tem o threshold lá e aí você tem um número de ciclo onde amplificou você vai fazer a comparação nesse caso aqui eu estou dando um exemplo para análise de expressão relativa que são usados basicamente o método delta delta ct que foi proposto por fefe em 2001 no qual é utilizado uma amostra a sua amostra a sua amostra alvo do seu gene alvo contra uma amostra de referência e é levado a um controle nem no caso de fefe é utilizado a eficiência do prime para poder fazer a detecção dessa dessa reação dessa comparação da análise pressão gene e através desse delta ct desse da comparação de uma amostra da sua amostra alvo para a sua amostra de controle que é um gene de referência você determina uma amostra calibradora uma amostra padrão e você vai fazer todas elas contra elas você vai comparar em todas elas contra elas e a partir dela você tem aquela comparação da expressão gênica outro então e após a detecção dessa dessa comparação você tem a a a a a diferença da expressão geralmente por um tempo era utilizado você tem só ali o erro entre uma amostra e outra comparação entre as amostras biológicas e aí a partir disso você tinha que aplicar um método tem que aplicar um método um teste estatístico para você ter uma estatística em cima dessa dessa diferença uma nova um teste porém isso gera muita polêmica né sempre gerou muita polêmica né em relação a comparação do nível de expressão comparação diferença estatística do nível de expressão em resposta a um a uma uma condição né uma característica a um fenótipo porque é muito relativo você falar que por exemplo o nível de expressão quando você você estuda o comportamento de um gene para poder para poder causar um efeito sobre um fenótipo a variação necessária daquele gene para poder causar um efeito ter uma ação na desencadear uma ação sobre aquele fenótipo é muito relativo então depende de outros vários outros genes que estão envolvidos no processo que pode fazer com que esse gene uma quantidade mínima possível de expressão já seja o suficiente para poder alterar aquele fenótipo ou outros genes seja necessário uma expressão muito alta então isso causa um pouco de dúvida e polêmica no meio acadêmico o fato de você aplicar um teste estatístico entre os níveis de expressão porque você vai igualar você vai igualar aquela comparação ali em função daquela da variação daquele gene na resposta do fenótipo então o que vem o que vem fazendo é que com o tempo é tentando adequar uma forma assim que você mantenha faça uma que é importante fazer uma comparação ter uma estatística em cima dessa variação mas de forma que obedeça uma uma maior um modelo que obedeça mais uma uniformidade que tenha uma maior lógica em função dessa variação e aí pensando nisso também tem o outro método utilizando modelo linear misto por stable de 2009 que ele propôs em fazer uma normalização desses dados utilizando apenas os valores de CT lá da amplificação e aplicar um modelo linear misto onde você vai ter uma maior homogeneidade e uma distribuição mais padrão dessa variação então isso aqui é basicamente utilizando através do fold change entre a amostra 1 e entre a amostra 2 a comparação você vai usar o CT comparação entre o CT o delta CT e utilizando a comparação entre o seu gene alvo e o seu gene de referência você vai aplicar no modelo e vai ter essa essa comparação entre as duas amostras então isso ele propôs nesse método que faz com que você tenha uma maior uma distribuição mais uniforme mais padrão desse resultado então esse aqui é um exemplo que ele fez ele fez aqui comparação comparando os métodos o método modelo 1 a comparação padrão pelo delta CT e o modelo 3 o modelo 2 então dá para ver aqui que tem uma maior variação você tem uma maior variação entre um método e outro então mostrando aqui que o modelo utilizando o modelo linear você tem uma maior você tem menos variação erro dessa utilizando distribuição então isso é uma parte bem complicada da análise que é a parte final de analisar os resultados interpretar esses resultados gera essas discussões então e até hoje você vê nas revistas revistas de alto impacto que algumas revistas levam muito em consideração isso outras revistas nem tanto então não é totalmente estabelecido isso ainda mas é assim é aquilo é impossível você fazer uma comparação que replique exatamente o que está acontecendo lá no organismo porém tem maneiras de você tentar ajustar isso da melhor forma possível a interpretação dos dados dos resultados pode ser dada através de gráfico o gráfico pode ser gráfico de barra gráfico linear depende da disposição dos seus tratamentos se você está fazendo comparação no decorrer do tempo você pode fazer uma linha daquela expressão no tempo então você está comparando entre tratamentos ali você pode em tratamento sem ser dividido em tempo você faz gráfico de barra tem várias maneiras de você análise gráfica dos seus resultados por tabela você pode simplesmente colocar uma tabela ali dos seus valores de expressão você pode colocar o fold change daquele valor ou expressão se você usar pelo método delta delta ct e aí na frente você coloca o valor a diferença o p valor ou se você fizer qualquer outro teste que você fizer você coloca aquela a diferença entre as suas amostras e texto o texto é simplesmente você vai discorrer o texto falando qual amostra que foi diferente e qual que foi diferente entre uma delas porém requer mais tanto tabela quanto texto você descrever os seus resultados ali você requer mais detalhe para que seja mais claro então a forma mais fácil de entender mais fácil de entender gráfico visual você consegue ver a diferença é mais prático de comparar então passando por todos esses processos então vou falar um pouco aqui de cada de forma resumida um pouco de cada etapa então primeiro definir os genes que você vai trabalhar então os genes podem ser divididos são divididos em genes alvo e genes de referência o gene alvo é aquele gene que você tem o objetivo de entender o que está acontecendo então deseja avaliar em função do tratamento então você quer saber se o gene X está sendo alterado em função de um estímulo no caso do tratamento então uma condição então é aquele gene é o gene alvo os genes de referência são aqueles genes que eles vão ser usados como um padrão para de estabilidade da sua análise por exemplo são genes que eles estão envolvidos em processos básicos do organismo manutenção celular então esses genes independente da condição que vai ser colocado o seu material seu organismo ele vai ter variações mínimas não vai ter pouca variação ele vai manter um padrão então com base nesse gene você vai amplificar ele também com os mesmos tratamentos que você utilizou e você vai usar ele de padrão para saber se está tudo ok com a sua análise e com o seu padronizar o seu gene alvo porém no início foram definidos alguns genes para cada organismo um gene famoso já PDH por exemplo que era definido como um gene de referência e todos os outros material o pessoal determinar um gene de referência apenas ia lá lia na literatura foi usado um gene de referência X e ir lá e usar o mesmo gene porém com o tempo foi descobrindo foi descoberto que esse gene de referência ele pode ele tem uma ele pode ser mais específico ele é específico de acordo com o tecido que você está utilizando a condição que você está utilizando então para isso é importante você fazer uma validação antes desse gene então já existe para algumas espécies já existem trabalhos que valida diferentes genes de referência para ver qual é o melhor gene de referência para determinada condição ou determinado tecido e se você não tem trabalhos na sua espécie que você está trabalhando em relação a isso você pode você alguns genes que pode ser isso vai ter um custo maior mas vai trazer uma maior acurácia na sua análise e aí você vai pega alguns genes e faz uma validação para ver qual o melhor gene de referência para a sua análise então utilizando uma curva de amplificação como exemplo um gene de referência o ideal é que para a amostra para o tratamento 1, 2 e 3 ele seja amplificado no mesmo local no mesmo próximo do mesmo ciclo e espera-se que tenha variações da amplificação só no gene álbum aí o gene álbum vai variar de acordo com o tratamento ou não vai variar se não tiver se não tiver tido nenhuma diferença de expressão porém espera-se que o gene de referência seja amplificado de um nível padrão e outro detalhe também geralmente o gene de referência eles são muito expressos então ele sempre vai amplificar num CT ali mais precoce diferente dos genes de álbum que pode ser precoce mas também alguns os menos expressos eles vão ser mais tardios outro passo importante é o desenho dos primers é uma das etapas que requer muita atenção porque são vários detalhes que comprometem o desenho dos primers para você fazer a sua análise então partindo do princípio que você vai amplificar ou de um DNA ou de um RNA você precisa conhecer a sequência ali para poder desenhar esses primers e amplificar uma região específica e pensando aqui no princípio de que é um gene de todas as regiões de um gene considerando região promotora UTR que são a região não traduzida a região aqui inicial codon sequence start codon os exons os intros e a região de finalização da tradução aqui de leitura do RNA e a região não traduzida no sentido três linhas pensando você precisa conhecer bem todas essas partes aqui porque para desenhar um prime para desenhar um prime para PCR em tempo real você requer mais atenção tanto na qualidade que esse prime vai ter para anelar nessa sequência quanto algumas regiões específicas dentro do seu do seu gene porque o gene ele é dividido ele é agrupado com outros genes por famílias super famílias então dentro dessa região aqui você tem uma sequência por exemplo dentro após a o splice dos intros você vai ter que o RNA mensageiro aqui o splice do RNA mensageiro aqui você vai ter a codance que é a região codante dentro dessa região aqui você vai ter regiões específicas que agrupam os genes entre famílias então se você desenhar seu prime tanto prime senso e antisenso dentro dessa região você vai amplificar todos os genes dentro dessa família então isso é importante você conhecer essas regiões para não para não ocorrer esse processo além disso você tem as regiões de ligação de união dos exons que é um método que você usa de padrão de evitar contaminação por DNA na sua amostra você desenhar nessas regiões de ligação entre os exons porque se você tiver o seu DNA os intros vão ser você vai e você vai não vai ter amplificação mas infelizmente nem sempre é possível como eu falei você tem essas regiões que determina chama domínio conservado que agrupa os genes entre famílias e às vezes você não vai conseguir desenhar nessas regiões então pensando nesse processo aqui você vai determinar o local que você vai desenhar o seu primer diferente da PCR normal para você amplificar um gene inteiro por exemplo fragmentos grandes a sequência inteira de 200 500 ou 1000 pares de base a PCR em tempo real você vai amplificar um fragmento pequeno que geralmente é de 80 a 150 pares de base porque durante todo o processo de anelamento amplificação e precisão na detecção da amplificação é necessário que sejam fragmentos pequenos para poder aumentar a precisão para detectar esses fragmentos então pensando aqui na análise de eficiência dos primers logo após o desenho dos primers determinados através de uma curva de diluição no qual você vai pegar aquele primer vai diluir você vai pegar o primer você vai pegar o seu cdna o dna você vai diluir ele várias vezes geralmente é é utiliza os cinco pontos de diluição e quando quando você dilui ele esse primer você espera se que você tenha também uma variação na expressão desse gene então você tem que seguir esse padrão você tem que seguir um padrão dessa variação conforme a sua diluição isso é uma maneira de você determinar a eficiência do seu primer então se você não segue um padrão aqui por exemplo a ideia é você multiplicar cada ciclo você dobra então você tem aqui também essa distância entre uma diluição e outra se não seguir um padrão assim uniforme então quer dizer que esse prime seu a eficiência não é boa você tem alguns fatores interferindo nessa na qualidade desse primer após determinar a eficiência do primer você tem isso aqui é um exemplo que eu coloquei de uma reação por exemplo onde você mostra você tem as curvas e aqui você tem onde você você tem um alinhamento desses primer e você tem aqui a distribuição você tem um erro o R o ideal é que seja 0,99 ou menos que 0,98 e você vai e é dada a eficiência a eficiência então quanto seguir exatamente o padrão de diluição mais próximo de 100% você tem essa eficiência então o ideal é que seja 100% porém nem sempre é possível o design é de experimento definir os primers você ter suas amostras tudo na hora de pipetar geralmente geralmente não sempre a placa ou o disco se você estiver trabalhando você não pode escrever porque isso vai comprometer a identificação lá na hora da análise então é importante você fazer um esboço antes se faz uma tabela de Excel ou num papel mesmo a ordem dessas suas amostras então você pode colocar diferentes ordens na placa mas o importante é que você saiba a ordem dessas amostras porque quando um exemplo aqui você vai ter essas amostras aqui e aqui você tem número 1, 2, 3, 4 5, 6 e aqui vai ser dado de acordo com aquela ordem que você o aparelho tem a sua ordem própria e você tem que saber a ordem que está lá na placa para coincidir com essa ordem aqui do aparelho além disso sempre também um experimento nunca você consegue colocar pipetar numa placa inteira então você tem que determinar alguns padrões ali para fragmentar o seu experimento então você pode escolher fragmentar o gene ou fragmentar o seu tratamento então o ideal é que fosse tudo em uma placa só para evitar que tenha erros técnicos em relação do equipamento ou da pipetagem em si só que não é possível então para isso você tem que fragmentar e você tem que criar uma ordem dessas amostras isso você usa uma amostra uma amostra inter-ensaio que você coloca a mesma amostra em todas as placas que você correr e espera-se que aquela amostra tenha o mesmo padrão de amplificação para você eliminar erros do equipamento para não falar que a variação que ocorreu dentro do seu tratamento de um gene porque dividiu a placa ali não foi por causa dessa divisão mas sim por causa do tratamento a pipetagem é outra parte muito importante também que é que é que requer muita atenção muita precisão então é só com o tempo treinando que você vai conseguir que você vai conseguir ficar ficar bom ficar prático nesse processo então é muito importante evitar pipetar na hora de pipetar pipetar com muita força deixar muito ar dentro por mais que você pode depois centrifugar a placa para poder tirar isso mas é importante que isso pode comprometer e também a questão do volume o ideal é que não varia nada de uma pipetagem para outra mas nem sempre ocorre e para isso existe as replicadas técnicas que além das repetições biológicas dentro do tratamento você tem repetições de cada repetição biológica que pode ser duas a três vezes que é da mesma amostra para eliminar esses erros depois disso tem a reação que você vai utilizar CyberGreen ou então sonda para poder fazer a detecção dessa amplificação e a configuração a variação da configuração para poder ocorrer essa reação vai variar de acordo com o aparelho que você está utilizando de acordo com se você está usando CyberGreen se você está usando sonda então de acordo com a máquina então isso aí tem que olhar no protocolo do fabricante e seguir a risca as instruções para poder fazer a configuração dessa reação e aí então depois da reação você vai ter os seus valores e seguir para poder fazer a análise do resultado então vou dar um exemplo aqui só falar um pouco de quantificação absoluta na prática então um exemplo aqui é quantificação de um micro-organismo X em amostra de solo você quer saber em amostra de solo coletada em uma determinada região quanto de um micro-organismo X tem naquela amostra então quais os passos você precisa escolha do gene específico para detectar aquele micro-organismo coleta e prepara das amostras então coletar as amostras mantém condições ideais que não que não vão degradar o material genético e fazer a extração do DNA daquela amostra e a determinação da curva padrão para a quantificação absoluta é necessário como eu falei antes ter uma curva padrão essa curva pré-estabelecida a partir de um material que tenha um conhecimento do nível de cópia da quantidade de cópia isso pode ser feito através do uso de RNA através de DNA porém o preparo é preciso você fazer uma clonagem desse material que você vai multiplicar em várias vezes esse material de forma precisa utiliza bactéria para fazer a clonagem multiplicação desse material e aí depois você vai fazer uma quantificação do número de cópias que tem de forma mais precisa possível e aí você vai fazer uma diluição parecida com análise de eficiência você fazer uma diluição desse material e vai fazer uma amplificação e vai gerar uma curva com diferentes pontos de diluição e aí você vai ter aquele padrão conhecido essa amostra é ideal que você guarde ela essa diluição esse material já conhecido pré-estabelecido armazene ele em condições ideais em temperaturas baixas menos 80 por exemplo para não ocorrer degradação do material e sempre que você for utilizar para aquele que necessita aquele padrão você vai utilizar aquela diluição que você já tem um padrão conhecido com base na amplificação do seu material da sua amostra de solo você vai comparar com esse padrão de amplificação e você vai determinar o quanto de amplificação que teve e aí com isso você vai identificar quantificar o seu micro-organismo a reação e análise também é bem parecida com análise de expressão relativa você vai usar também o material intercalante da molécula vai configurar o aparelho de acordo com o fabricante de acordo com o reagente intercalante que você está utilizando e para poder a análise a quantificação relativa um exemplo é comparação do nível de expressão de um gene associado à tolerância a estresse hídrico na cultura do milho por exemplo da mesma forma você vai coletar e preparar a amostra vai no campo ou na casa de vegetação no laboratório você vai pegar folhas ou a parte da planta que você tem interesse ou você pode o mesmo exemplo é dado também para animal você vai usar o tecido que você tiver interesse na condição e você vai pegar e vai extrair esse material genético o RNA vai fazer a síntese do RNA em cdna e então seguir para poder fazer a análise aí você vai escolher os genes auses de referência como eu falei anteriormente os genes de referência pode variar de acordo com o tecido e a condição que você está trabalhando então tem que ter muita atenção desenhar os primes também tem que ter muita atenção e o teste da eficiência e depois a reação e análise dos dados um exemplo também dado que eu vou dar aqui é para quantificação para diagnóstico um exemplo que bem famoso agora que é para o diagnóstico do SARS-CoV-2 COVID-19 isso aqui não é uma análise quantitativa você é quantitativa assim é uma PCR em tempo real mas o padrão é uma análise você vai saber se você está contaminado ou não você vai da mesma forma extrair você vai coletar o material o material da pessoa contaminada ou não vai fazer o teste aí você vai fazer a extração de CRNA e a síntese de CDNA esse processo pode ser determinado como one step ou two step que é dado você faz separado você extrai o RNA separado depois faz a síntese de CDNA separada ou então você já coloca tudo já tem kits para você colocar o material tudo junto e já ocorre esse processo já tudo tudo junto da síntese de CDNA você vai colocar na placa junto com os componentes necessários para que ocorra a reação e leva para o aparelho e aí após o resultado você tem aqui o paciente que está contaminado ele vai mostrar uma curva vai mostrar uma amplificação em tempo real e o paciente que não está contaminado pelo vírus não vai ter amplificação da curva na amplificação do material então essa é a maneira de você fazer o diagnóstico da contaminação do vírus então no geral o que é muito importante são é é uma técnica que tem muitas etapas então a melhor forma de aprender é na prática por mais que você assista palestra leia um livro faça curso é muito importante claro como eu falei é muito importante que antes de começar você tenha total confiança e saiba exatamente o que você está fazendo porque tem muitas partes que tem que são passíveis de erros né então mas a melhor forma de você sentir falar que está confiante que você sabe fazer é praticando você tem que ir para a prática e com certeza você vai ter erros né para qualquer não só para o PCR mas qualquer outra técnica sempre a primeira vez que você vai fazer você vai ter erro como eu falei a pipetagem né a pipetagem a única maneira de você ter boa pipetagem é praticando então a primeira vez vai ser muito difícil ter uma uma um padrão né excelente independente do método será necessário muita atenção então se você vai trabalhar com o PCR em tempo real para quantificação relativa quantificação absoluta precisa muita atenção porque vários detalhes pode comprometer a sua análise e ter atenção nos mínimos detalhes né então isso aí ajuda muito a você evitar evitar que tenha comprometa a sua análise então tem que ficar sempre o tempo todo atento aos mínimos detalhes durante a sua a sua análise é uma principalmente quando estiver pipetando não conversar com ninguém não deixar que ninguém converse com você você fica focado só no que você está fazendo principalmente para você não confundir né as suas amostras então isso é muito importante então no geral é isso como eu falei é uma técnica que tem muitas etapas não tem como passar detalhadamente tudo aqui já falei pra caramba já e não falei não falei quase nada da técnica né assim a ideia aqui não é deixar você pronto né preparado para 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 sair aqui e fazer mas para ter uma noção geral né do que você precisa para fazer uma PCR em tempo real então e aí assim muito com estudo leitura e prática qualquer um é capaz de fazer e executar a técnica então é isso muito obrigado doutor Carlos nós temos perguntas aqui para você deixa eu ver aqui pela ordem né que fez a primeira pergunta foi doutor Barreto o Danilo quando você define quando você define a pergunta eu vou no banheiro rapidão tá bom vou exibir aqui a pergunta do Danilo e do doutor Barreto se vocês tiverem alguma outra pergunta pode deixar aqui no chat então pessoal é acabei de receber aqui um pacote da Amazon tenho dois livros aqui para receber que eu já recebi eu vou abrir aqui agora para ver como chegou aqui é um unboxing até ao vivo chegou ontem eu pedi na quarta e chegou ontem então foi bem rapidinho foi trinta e poucos reais cada livro é esse aqui sobre microscopia de transmissão e esse aqui sobre introdução me cansou de força atômica os links você vai achar lá no nosso site acabou de chegar livro aqui para mim eu estou mostrando aqui o meu chegou com frete grátis foi trinta e poucos cada livro aqui foi muito barato legal tá na Amazon né na Amazon aí no meu site tem link para esses livros e aí na descrição tem links eu vou mostrar aqui na primeira pergunta Danilo José Machado de Abreu levando em consideração os pequenos volumes utilizados seria melhor usar uma pipeta reversa ou direta uma pipetagem enfim então uma pergunta bem importante porque eu não comentei mas uma das etapas que você trabalha que você que é importante você usar a pipetagem reversa é porque quando você está trabalhando com com líquido viscoso por exemplo na hora de você pipetar o cyber é importante você é o que eu utilizo eu na hora de eu distribuir a amostra na com com o que tem o cyber na placa inteira eu uso a pipetagem reversa justamente para isso porque quando você vai fazer aquele segundo estágio ali da pipetagem você pode como líquido é viscoso você vai perder você vai perder um pouco e pode variar no volume então quando você usa a pipetagem reversa você diminui a chance de ter variação nesse volume então principalmente quando você está trabalhando com líquido viscoso entendeu mas devido a quantidade às vezes o volume que você tem nem sempre dá para você trabalhar com a pipetagem reversa porque às vezes tem um volume muito pequeno ali no tubo quando a gente faz a pipetagem reversa ela pega um volume ou você coloca mais amostra uma quantidade para não ter você ter volume suficiente para todas as amostras ou então você não vai ter mas o que eu utilizo é sempre que eu estou trabalhando com o Cybe que ele é mais viscoso aí eu uso a pipetagem reversa para o RNA quando eu vou pipetar o CDNA na verdade eu uso é normal sem ser é uma pergunta bem interessante importante em uma parte justamente para variar é para evitar a variação no volume e para quem não sabe o que é pipetagem reversa porque às vezes alguém não pode entender é o estágio de você quando vai pipetar você aperta a pipeta tem dois estágios você tem o primeiro e o segundo então o primeiro você aperta e aí você solta para sugar a sua amostra e quando você vai descartar você aperta o primeiro e aperta que vai descartar a sua amostra mas vai ficar um pouquinho ali na ponta da ponteira ainda você aperta o segundo para dar para poder descartar para poder dar uma expulsar mais a sua amostra a pipetagem reversa na hora de você pegar você vai apertar o primeiro e o segundo estágio e aí você vai sugar aí você vai sugar um volume maior do que aquele volume seu e na hora de você descartar você vai apertar só o primeiro e não tem necessidade de você apertar o segundo então sempre quando você aperta para descartar a sua amostra sempre vai ficar um pouco um volume lá na sua ponteira então por você não ter que retirar todo o volume que está na ponteira você diminui o risco de desperdiçar de ficar material retido na parede da sua ponteira então é por isso que é importante usar a pipetagem reversa quando você está trabalhando com líquido mais viscoso no caso o cyber é isso aí fazer parte da nossa rotina ainda faz parte da sua eu estou sem dinheiro para fazer real time agora outra pergunta aqui você já finalizou essa? já agora a segunda pergunta do Danilo quanto a uma análise de QPCR e uma análise quantitativa há limite mínimo para a detecção do DNA e a quantidade do DNA influencia nessa detecção? tem sim quantidades mínimas isso vai variar de acordo com o agente que você está usando intercalante por exemplo isso varia de cada se você está usando um cyber green por exemplo da QAGEN você está usando um cyber green da 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 eles vão é te informar é valores diferentes da quantidade mínima de DNA que você precisa geralmente você tem eles te dão um 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 gap ali assim entre um valor x a x aceitável de DNA por exemplo eu trabalhava no Brasil eu trabalhava com a QAGEN aí estava falando um valor pelo menos ter 50 nanograma do da reação na reação e aqui tipo depois da diluição na reação final você tem no mínimo entre 9 no máximo 10 entre 5 a 10 varia o volume então isso varia de acordo com o seu o agente que você está usando o intercalante da molécula isso vai ser isso você vai ser determinado pelo fabricante e aí também o que é feito né antes que é muito importante você tem que fazer uma padronização das suas das suas amostras eu não comentei mas quando você vai fazer o cdna por exemplo você tem que padronizar exatamente padronizar todas as amostras para a mesma para a mesma quantidade de rna consequentemente todo o seu cdna você vai ter a mesma quantidade de você vai ter a mesma concentração e aí você consegue fazer uma diluição única para todas as suas amostras e ter o seu a sua quantidade final mas mas varia sim isso aí você verifica pelo pelo fabricante mas sim mas só ressaltando é uma quantidade mínima é muito pouco que precisa para poder para poder amplificar igual falei de 10 nanogramas entendeu na concentração na quantidade na quantidade né de de material a quantidade total de material então é muito pouco que é necessário legal pessoal aqui parabenizando Carlos pela palestra obrigado você gostaria de falar um pouco sobre as questões que envolvem o planejamento de um um trabalho que você vai desenvolver onde você vai desenvolver uma técnica de detecção por exemplo via lamp você vai desenvolver você precisa de primers bastante específicos né então aí você vai se aventurar a clicar ali no algoritmo na internet eu acho que não não é recomendável né para quem está iniciando tudo claro que dá para fazer mas se tem alguma recomendação nessa questão né você quer dizer assim para desenhar um primer é para você planejar um trabalho com detecção lamp então a para ser bem sincero a parte detecção de especializado né que assim eu eu conheço a técnica assim de forma mais superficial nunca desenvolvi a técnica né mas o que é necessário são a questão dos primers né eu não sei indicar a questão da igual por exemplo eu vou fazer um desenho de primer eu uso o legal analyzer né uma ferramenta para poder fazer análise da qualidade desses primers ou então você pode usar no NCBI mesmo né tem a ferramenta lá que você coloca sua sequência né onde você quer desenhar os primers e desenha em relação a em relação ao lamp eu não a técnica né de lamp eu não sei indicar um software né que tem específico que ajuda só eu sei a relação da da especificidade a questão dos dos tipos de prime né cada prime tem a sua função específica que eu mostrei né tem três prime de um lado e três prime de outro tem os dois prime internos o prime externo e eles têm que ser o prime o prime interno o segundo prime o primeiro prime interno tem que ser complementar né tem que ao ao outro prime pra poder fazer a ligação né fazer aquele loop e o prime externo tem que complementar o segundo prime pra poder fazer o loop então meio que no geral é isso e assim é questão de padrão da qualidade dos primers tem que seguir né tem que fazer um prime de alta qualidade mas assim especificar bem a mais a relação ao como os primers não tem muita experiência em relação ao loop é não não é impossível mas exige muito estudo muito cuidado né um emaranhado aí de prime aí isso geralmente é recomendado procurar empresa né o pessoal que faz isso na rotina fazer não é claro é confunde um pouco mais né em vez de você desenhar um prime forward e um reverse né pra poder complicar você tem um conjunto de primers que vai desencadear uma função né então é mais confuso é não é à toa que se chama loop e faz um loop na cabeça é desse jeito mesmo complexo você tinha um aviso sobre um curso ah é então igual falei né eu falei que quase duas horas mas não deu pra falar quase nada ainda né assim não deu pra aprofundar bem tem várias tem várias etapas né são muitas etapas cada etapa requer muito tem muitos detalhes também muita atenção então tem muita coisa pra aprender né então é importante né fazer um curso ou ler livros né pra poder entender melhor a técnica e aí aproveitando aqui tem um curso da da empresa CODSEC que que tá com curso né de PCR em tempo real que é bem do início até a análise final de divulgação pra divulgação dos resultados bem completo é você tem um site algum tem tem um site eu vou tem eu vou como se chama COD CODSEC tá disponível na plataforma Biominas eu vou eu vou eu vou disponibilizar pra você o link depois você coloca aí pode ser tá certo assim CODSEC não tem o i ah tá CODSEC pessoal então depois eu vou deixar na descrição o link pra a plataforma CODSEC tá bom beleza aí aí vai tá aqui na descrição tem o curso disponível mais alguma coisa sobre o CODSEC tem eventos próximos é gravado em plataforma é o curso é gravado em plataforma aí você entra lá e adquire o curso e aí você pode seguir aí pode seguir as aulas né no no seu tempo tudo então e é dividido o curso é dividido em três módulos módulo 1, 2, 3 cada módulo é a parte básica é os detalhes né mais pra cada análise dos resultados muito bom é então eu vou mostrar aqui eu acho que é a última pergunta consegue ler aqui quais os equipamentos e quanto custa a montagem de laboratório pra ter o mínimo possível então a o que que você precisa pra você sim desenvolver a técnica do início ao fim né primeiro você precisa ter os equipamentos pra fazer extração né do RNA ao DNA é então considerando eu vou descartar essa parte considerar que já tem né esses equipamentos pra ter o material né o RNA o DNA é que então depois você precisa você precisa verificar a qualidade né do RNA você pode verificar por duas maneiras tem uma maneira sempre tem a mais a a maneira mais prática é você fazer um gel né que é você vai pegar o seu RNA vai correr um gel pra ver ali a integridade né da sua da sua amostra então você precisa de um aparelho de eletroforese e mais ali um um o equipamento pra poder visualizar né o gel o foto o foto né documentador pra poder visualizar é e também pode não não precisa ser necessário você precisa o termo ciclador né da PCR em tempo real eu não sei agora atualizado quando custa mas eu lembro que um tempo atrás era na faixa de uns 70 mil mais ou menos não sei se posso falar de preço aqui mas era na faixa de uns 70 mil mais ou menos um aparelho talvez por causa da concorrência no mercado a questão é a inflação né então isso pode ter mudado se já tem um tempo foi quando o dólar tava mais mais baixo mas aí na faixa de 70 sei lá 100 mil acho que você consegue comprar um aparelho é não 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 sei exatamente mas é mas é mais ou menos essa faixa e aí depois tem os reagentes né que é uma parte bem cara também é se você for trabalhar com o Cyber Green é vai você vai gastar em média o valor de um experimento pequeno aí é uma Cyber Green pra mil quatrocentas reações é quatrocentas reações é na faixa de mil mil reais eu acho e já tem um tempo também que eu sei esses valores com certeza aumentou tem que comprar as pipetas considerando do zero ponteira pipeta é cara pode colocar mil reais cada pipeta ou mais ponteiras com filtro ponteiras com filtro ou mas tem que ter muito cuidado tem que manter as pipetas bem limpas né que a ponteira com filtro vai ser mais cara é se você não tiver tanta confiança de quanto quanto que tá limpo né é porque fala que vem RNA e DNAs free né na ponteira que você compra e tubos você pode autoclavar né é pra ter mais certeza e aí tem né o plástico ponteira ponteira tubos é a placa né e é isso então valor exato valor exato eu não não sei falar mas acho que com os sei lá uns 150 mil você consegue voltar uma coisa assim mas assim eu realmente eu não faço ideia eu sabia de alguns valores já tem um tempo já tem dois anos sei lá eu não posso usar como base o valor aqui nos Estados Unidos né porque geralmente os equipamentos vão ser importados reagentes vão ser importados então tem taxa tem então é é bem não é barato não é adiantando não é muito barato é a parte de detecção se você for usar sonda é mais caro ainda né porque você tem que pedir né pra poder você tem que fazer pedir pra fazer a sonda pagar e é específico então geralmente é mais econômico você usar o Cyber Green por mais que seja caro é mais econômico e tem mais variações já no mercado né do Cyber Green também né não é porque você tá usando um aparelho da da marca X você tem que usar o Cyber Green da mesma marca você pode usar o Cyber de outra marca diferente então isso aí facilita mais toma mais 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 em conta mas praticamente é isso ah o aparelho você tem que ter um computador também mas geralmente você compra acho que junto o aparelho e o computador é talvez um projeto no nível de 250 mil né é eu acho que um projeto no nível de de 200 250 mil você consegue montar aí um um laboratório pra fazer PCRT por causa mas assim ressaltando não considere esses valores tem que tem que fazer um orçamento atualizado porque isso pode ser pode ser pode ser que dê mas pode ser bem mais caro né porque com o preço do dólar inflação gasolina subiu de novo tudo muito caro nossa quem fala inflação tá no mundo inteiro né aqui também tá esquisito tá certo obrigado pela pergunta Adriano Adriano foi meu orientador quando eu era da iniciação científica ele era doutorando e agora professor na UFRP há muitos anos já né professor UFRP um abraço aí para o Adriano eu acho que eu encontrei uns pesquisadores da Embrapa da de lá também de Pernambuco aqui na que vieram aqui que tem uma colaboração aqui legal então é isso a gente vai mostrar agora né e vou agradecer mais uma vez ao Carlos por aceitar o convite foi muito enriquecedor a sua palestra muito legal e agradeço a todos que participaram que estiveram aqui com a gente eu continuo acompanhando o canal vão ter outras palestras tá e não deixa de visitar lá o nosso site microinfra.net visita o codicec que a gente vai deixar o link na descrição e nós temos um curso dia 26 do 3 de Florescência com Focal não deixe de conferir lá no site e livros na Amazon e vamos descansar agora bom sábado para todo mundo e bom trabalho para quem vai trabalhar obrigado obrigado e não sei se está aí o meu e-mail mas pode colocar tá eu vou colocar qualquer alguém que tiver alguma dúvida pode mandar e-mail e que a gente esclarece e obrigado Silvinho também foi um prazer também passar um pouco aqui de conhecimento para pessoal isso aí muito obrigado valeu gente até mais até mais tchau 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 tchau